Eu como é que é meus putos com vocês, é Oh, oh, isso é muito perigoso, meu Olha lá, eu estou muito alto Eu não sei se devia estar aqui WINDOW Por que é que eu vou sempre para sítios estúpidos gritar WINDOW Vocês nem me estão a ver provavelmente Mas bem pessoal, nós estamos aqui nesta varanda Eu sei que vocês nunca veem esta varanda Vocês viram esta varanda aqui? Uma vez na vida, para aí duas se calhar Porque nós nunca a usamos Eu não sei porque eu gosto mais da outra varanda Por que é que será que eu gosto mais da outra varanda? Eu não faço ideia Mas já, nós aqui temos uma vista mais engraçada sobre a casa Bem, temos uma árvore que não caiu, felizmente O que é que nós temos mais? Temos a entrada da casa, olhem a entrada E não temos mais nada Temos a varanda do ano também E temos as casas do lado E as piscinas do lado Boring Mas hoje está muito sol, a sério Está muito sol Finalmente está sol Eu estou sempre a pedir sol E ouviram-me São Pedro, tu ouviste? São Pedro, tu ouviste as minhas pressas E como tal, hoje temos um dia cheio de sol Ou seja, vai dar para gravar muito Vai dar para gravar muito Eu gosto muito mais de gravar com sol Do que propriamente com o céu, assim, com nuvens Estou a ver, acho que toda a gente gosta Eu sinto muito mais energia Estou muito inérgico hoje Estou muito inérgico Então eu vou para outra varanda Venham comigo, outra varanda Outra varanda Ai Mas e se vocês não viram o meu último vídeo No qual eu falei sobre os gecos Lembram-se os gecos? Que muitos de vocês andavam a perguntar O que é que se passava com os gecos Porque é que os gecos não andavam no canal Esse foi o último vídeo E portanto passem por lá Se vocês não viram Porque é uma explicação que eu quero vos dar E vocês sabem Eu gosto imenso de ser honesto com vocês Portanto eu e o Andy demos a explicação Passem por lá Se vocês não viram esse vídeo Mas já sabem Quando é este vídeo Se vocês não deixaram já Deixem o like Comecem já por deixar o like Inscrever-se no canal Se não estão inscritos E claro O mais importante Tudo ativar o sininho aí em baixo Que é para receberem sempre as notificações dos vídeos E não falharem Porque isto é todos os dias Vocês venham todos os dias ao canal Sabem que não há falhas Não há falhas Está prometido Mas olha Eu hoje acordei com muita energia Porquê? Porque eu fui dormir cedo Para acordar cedo hoje Ó e se vocês não sabem É muito difícil dormir cedo Quando vocês são youtubers E esqueçam Esqueçam de uma coisa muito importante Partilhar também o vídeo E se vocês não partilharam já No Whatsapp E nas outras redes sociais todas Aquelas que vocês sabem Que são Quais é que são as redes sociais Quais são Vou-se editar Isto é todos os dias O Torres já está a editar Já começamos a editar logo de manhã Pessoal Como assim meu Estamos a trabalhar muito Muito Sabe o que é que eu estava a dizer ao Torres Eu estava a dizer Torres este ano não há natal Tu não vais passar o natal com a tua família Tu vais passar o natal a editar Não é Torres Vais passar o natal a editar Tenho porque isto é vídeo todos os dias Eu tenho a certeza E eu vou passar o natal a gravar Olha como irritar um editor Olha aí Olha o gato Vocês achavam que eu estava a mentir Temos um gato sim Bem que ele apareceu no vlog Mas no último vlog Ele está a me mandar beijinho Um dos gatos te piscou os olhos assim Então eu estou a mandar um beijinho Os gatos estão-me a mandar beijinho Quando te piscou os olhos A cena é que ele está a olhar há muito tempo Ele está a olhar há uns 2 minutos para nós Olhem lá É muito fofo esse gato Come on gato Come on Tu és muito fofo Ele está a piscar os olhos Ah que cute meu Eu adoro de gato Eu já vou ir a bater contigo Que cute meu Ele está mesmo a pisar para a câmera As coisas que ele está a dar beijinhos Ele está a tentar comunicar contigo Eles comunicam através dos piscar os olhos O Ant é o mestre dos gatos Eu não sabia pessoal Aqui em primeira mão para vocês O Ant é encantador de gatos Eu acho que o gato está a pedir comida Eu não sei Ele está a olhar demasiado Tu gostas de mim gato? Qual é o nome do gato? Ele chama-se gato Ele oficialmente chama-se gato Eu não quero saber É o gato Ok eu estou aqui na cozinha Olhem quem está a olhar para mim De novo O gato O gato está a olhar para mim de novo Gato Ah ele tem medo Ele tem medo quando eu me aproximo Ok gato Eu acho que vou tentar ganhar a confiança dele Vou-lhe dar um pouco de comida É isso que nós vamos fazer agora Eu acho que ele vai gostar Gato Estás a fugir de mim porquê gato? Eu não te vou fazer mal gato Ele está a vir Ele está a vir Eu acho que ele agora vem Ele vem Tu vê pessoal Ele agora veio Estás a olhar para mim gato? E pronto Acho que conquistámos mais ou menos o nosso gato Eu acho que agora conquistámos o nosso gato Que ele está a comer bem fixe Mas é pessoal Por acaso eu era de almoço E eu ainda não comi Portanto eu estou a alimentar o gato Mas eu não comi ainda Portanto eu vou fazer almoço para mim Mas é pessoal Agora para quem me segue mais algum tempo Vamos a um segmento que se chama Na cozinha com window Eu não sei cozinhar Então isto nunca corre muito bem Mas vocês lembram-se quando eu cozinhava apenas frango O window agora não cozinha só frango O window agora cozinha ovos também Que é ainda mais fácil de fazer Mas vamos cozinhar grandes ovos hoje Ó mas eu tenho uma pergunta para vocês pessoal Quando vocês fazem ovo mexido Que é a coisa mais fácil de se fazer do mundo Um ovo mexido Vocês são daquelas pessoas que mexem os ovos antes Ou depois deles estarem já na frigideira Tipo aqui Eu mexo só depois deles já estarem na frigideira Mas eu sei que a maioria das pessoas é ao contrário Mas comentem Isto é mesmo uma coisa que eu estou curioso Mas oh window Como é que tu estás a mexer o ovo só depois De ele estar lá dentro na frigideira Não sei meu Mas eu sempre fiz assim Eu gosto mais assim não sei Então eu parto o ovo diretamente Estão a ver assim? E agora é que eu mexo lá dentro Tipo eu mexo só agora depois de ele estar lá Eu não sei porque Eu sempre fiz isso Mas comentem Isto é uma coisa que me interessa muito por acaso Porque eu quero saber se eu estou a fazer alguma coisa de errado Oh vim já temos ganda ovo Ganda ovo Ganda ovo mexido Mas quer dizer Eu estou aqui a pensar Como é que fazer ovo mexido pode ser errado? Como é que pode dar errado fazer um ovo mexido? Isso é um bocado impossível Olha o nosso gato Ele não está a fugir Ganda gato Oh o gato já é a metade do vlog Eu nem sabia O gato agora é a metade do vlog Enquanto os nossos ovos fazem Aproveito para vos dizer uma coisa Eu queria fazer um vídeo com o trampolim Mas a árvore ainda está em cima do trampolim Se é algo que me perguntaram também No último vídeo perguntaram-me bastante Ah window As árvores ainda estão em cima do trampolim Por acaso estão? Sim E eu tenho um vídeo muito fixe que eu estou a preparar com o trampolim para vocês Portanto fiquem atentos Assim que a árvore sair daqui Vamos fazer um vídeo muito fixe Mas como é que eu como os ovos? Vocês perguntam Eu como os ovos com? Com pão É eu como um sanduze dovo E meto uma batata frita assim por cima De vez em quando E depois eu tapo Fica a minha sanduze dovo É rápido É fácil E quando vocês gravam o vídeo todos os dias Vocês têm que comer algo assim Que não é que seja rápido Ganda sanduze Ganda sanduze dovo mexido Mas é ó pessoal Este vídeo vai ser um pouco estúpido Porquê? Nós vamos fazer agora uma coisa que eu quero fazer há algum tempo Eu vou-vos mostrar simplesmente Venham comigo ao quarto do Ante Que é mais fácil Desculpa a invasão Ante Eu vou mostrar ao pessoal do telhado do vizinho Eu vou subir no telhado do vizinho Achas uma boa ideia? Claro mano Olha Uma melhoria Tira-te lá puto É uma ideia ainda melhor Tias com uma tira do telhado do vizinho? Sim é uma ideia ainda melhor puto Para o vídeo Para o vídeo O que é que tu farias sem mim? Para o vídeo O que é que tu farias sem mim na tua vida? Exato puto Não fazias nada Normalmente Normalmente Está-se bem Na boa Oh estão cavalos ali ao fundo Olhem cavalos ali ao fundo É que nunca se vê nada Estão bem lá ao fundo Fica muito podre Porque nunca se vê os cavalos Mas bem Eu vou subir no telhado do vizinho Como vocês estão a saber agora Em primeira mão Ok segunda mão Porque em primeira mão soube o Ante Aqui do quarto do Ante Nós conseguimos ver Temos aqui o telhado do nosso vizinho Ele é assim Estão a ver? O telhado é assim É um telhado normal Igual aos outros telhados todos Que vocês costumam ver Suponho eu O nosso telhado é um bocado diferente O nosso telhado não tem aquela telha ali O nosso telhado aqui Da casa dos youtubers É bem cimento É fixe Mas bem A minha ideia vai ser Eu vou colocar um escadote ali O nosso escadote vai estar ali E eu vou subir no telhado do nosso vizinho Eu não sei se é a melhor ideia de sempre Porque não sei se as telhas são estáveis ou não Portanto eu posso cair Mas bem o Ante também já desejou que eu caísse Portanto eu não sei Não é o Ante? O Ante já desejou isso Portanto Ok ele quer que eu me atire Não tudo bem o Ante Tudo bem Um dia quando eu me atirar Não vai acontecer Nós vamos ver se isto resulta Eu não sei se vai resultar sinceramente Nem sequer sei se a escada chega lá Mas vamos tentar Se nós irmos meter lá o nosso escadote Há uma coisa que me está a incomodar bastante Tipo até às três da tarde Vamos acordar o Nuno 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 Mas eu dormi porquê Nuno 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 Então nós temos cá em baixo o nosso escadote Que nós usamos para subir ao telhado da nossa casa Eu não esqueci Por que é que ele está cá em baixo mesmo? Não sei como é que este escadote está cá em baixo Grande mistério Mas bem nós vamos lá para subir à casa do vizinho Se o vizinho sabe eu acho que ele me mata Não sei Não sei se o vizinho vai concordar muito com isso Mas só vai Como é que eu vou passar o escadote nesta porta Minus Ai ai Ok a escada passou A parte mais complicada já está feita Eu acho que não chega lá acima Mas chega lá acima Sólo eu sei que vocês pedem muitas live streams Nós estamos a fazer aqui uma live stream Não sei Como é que eu vou subir? Espera aí Tive grande ideia Eu sei que nós temos uma peça a mais no nosso telhado Portanto vamos buscá-la e vamos montá-la aqui Ok nós temos aqui esta peça Eu nem sequer sei como é que isto se monta Mas faz parte do nosso escadote Já montamos a nossa escada E ela está bem grande agora Está bem mais pesada Isso vai dar muito trabalho desmontar de novo Mas agora chega lá perfeitamente Oh a escada tem dois pés Eu só espero que o vizinho não me mate depois disto Tá eu acho que ele nem está em casa agora Peço desculpa vizinho E vamos então subir no telhado do nosso querido vizinho Nós gostamos bastante do vizinho por acaso Ele é alto de tropinha nosso Portanto eu espero que ele não leve a mal esta pequena brincadeira Toma Oh essa escada ia caindo agora E a soberana assim ao meio Oh muito perigoso Eu sou doente meu Eu sou doente Não faço isto em casa Fala a ser Não faço isto em casa Vocês acabaram de ver em primeira mão E ia correndo mal A torre está a subir agora Tem cuidado Isto está bem dobrado Está bem dobrado Mas bem o nosso desafio está completo Essa telha aí não é nada confiável Eu não vou ficar aqui muito tempo Nós vamos cair Vamos aterrar numa cozinha à toa Exato É tipo a desenho animado Nós caímos e ficamos numa cozinha Que nós nem conhecemos Então eu vou sair daqui agora Isto não é muito confiável Mas é Só levem Temos uma vista mais ou menos igual à nossa Da nossa varanda É muito parecida Comemos o ano também então O que é que tu estás a fazer? Não é a melhor ideia de sempre Mas bem Nós vamos descer E vou-vos pedir aqui uma coisa Se nós batemos a nossa meta De 100 mil likes neste vídeo Eu subo ao segundo telhado do vizinho Está prometido Oh mas vai ser bem perigoso descer agora isto Eu não sei Eu não sei como é que nós vamos fazer isto Quem é que desce primeiro? Dona do canal Ok é justo É justo Mas estou recheio Eu preciso tirar a minha tamonele Portanto é isto que vais descer primeiro Mas é pessoal Estou aqui só a desilar Em cima da escada Estão a entender Para acabarmos o vídeo Porque nós estamos sempre a acabar o vídeo no telhado Então nós não vamos ficar no telhado Vamos ficar entre a varanda E o telhado Quem me deu a ideia foi o Andy Por acaso Quem me deu a ideia foi o Andy Onde é que está o Andy? Está ali em baixo Inscreva o meu canal Vídeo de todos os dias Vídeo de todos os dias é o que eu estou a fazer Não né? Eu não faço Estás? Por acaso está Também o Andy também está a fazer vídeo de todos os dias Mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Claro se gostaram não se esqueçam Deixem o vosso like Já sabe amanhã há vídeo 100% 100% Por acaso amanhã tenho de fazer muita coisa mesmo Então vai ser um dia super complicado Mas eu acho que vocês vão gostar do vlog da manhã Eu tenho mesmo imensas coisas para fazer Não tenho nada Por acaso tenho Mas aí já sabem Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de partilhá-lo em todo o lado Eu sei que este vídeo tivemos muito em casa Mas lá está amanhã Temos tanta coisa para fazer Que pronto Vai ser exatamente o oposto Mas está sempre fora de casa Espero que o vizinho não esteja chateado comigo Porque você sabe que eu gosto muito de você vizinho Quem é que ele se chama? Nem sei Mas aí pessoal Já está a ficar de noite Vem ali o pôr do sol Está a ficar de noite neste momento Temos uma fogueira ali ao fundo também Estava a assar sardinhas Está uma fogueira ali E não sei porquê meu Porque é que fazem fogueiras aqui Tipo O que? Está a cheirar muito a queimar Não conhece o som Estava a assar sardinhas Não conheço Queimei a pilinha O que é que eu vou fazer? Esse som foi muito podre Eu não conheço esse som Não conheces puto Não tiveste Deve ser da tua terra lá Deve ser da tua terra lá Deve ser da aveiro Paulo diz like quem é da aveiro Diz like Não, não, não Gosto muito do pessoal da aveiro Um dos melhores meetings que eu já fiz foi em aveiro Gosto muito de vocês aveiro Mas este foi o vídeo Acho que já estamos com 10 minutos Fiquem bem Fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo Obrigado por apitar Obrigado por estragar a minha auto O filho de uma grande